Olá, tudo bem? Nós mais uma vez estamos aqui de olho na logística e vamos ter a oportunidade de entrevistar um grande amigo que nós trabalhamos juntos durante um período bastante grande e eu quero neste momento dizer a vocês que nós estamos aqui com o Diógenes, porém, mais uma vez eu peço a vocês, se faltar alguma informação, você pode acessar o nosso site, o nosso canal, mande as suas sugestões, compartilhe, porque eu tenho certeza que nós temos condições de te dar informação porque nós estamos de olho na logística, não é verdade, Jorge? Eu é que agradeço e estamos aqui para falar sobre logística, de olho na logística sempre, né? Que bom ter você aqui e me fala um pouquinho como é que está a sua situação hoje relacionado à área de logística? Bom, Jorge, a gente já se conhece há bastante tempo, né? Eu trabalho na área de logística já há 20 anos, tive oportunidade de trabalhar com transporte de carga fracionada, transporte rodoviário, transporte ferroviário, armazenagem, então a gente tem uma história muito grande aí nesse ramo, já tive empresa de transporte rodoviário por cerca de 10 anos e vivo esse meio, vivo esse mundo. Hoje eu trabalho com consultoria na área de marketing e logística, a gente tem muita coisa voltada para e-commerce, para loja virtual, a parte de logística de loja virtual e também de consultoria de logística. E é isso, esse é o meu mundo hoje, a gente tem uma página, Academia da Logística. Academia da Logística. Isso, no Facebook, quem puder procurar lá, Academia da Logística, tem no Facebook, tem no Instagram, a gente compartilha bastante conteúdo, eu faço algumas lives falando sobre logística, a gente vai lançar alguns cursos de especialização na área de logística, então está bem bacana. Não, bacana, Diógenes, é muito bom te ver e é óbvio que aqui a gente vai ter uma conversa porque tem algumas dúvidas e algumas situações que aconteceram. Desde 2015 até os dias de hoje o mercado está sentindo um pouco do reflexo da crise econômica e eu digo para você com muita convicção e em 2015, no finalzinho de 2015 eu estava participando do encontro na conferência da Bélgica e lá eles já haviam mencionado que a partir de 2015 ou início de 2016 o mercado sofreria esta crise que ainda podemos dizer que é uma crise muito grande. Agora, uma pergunta para você, qual é a causa de toda essa crise, vamos olhar apenas para o transporte rodoviário, você entende ou conhece um pouco o que culminou a paralisação até mesmo de maio de 2018? Bem, como todo problema ele não tem uma causa só isolada. O mercado de transporte rodoviário sofre, como todo o Brasil está sofrendo com essa crise econômica, já são alguns anos sem crescimento do PIB, porém tem algumas, muitas causas setoriais também relacionadas ao transporte rodoviário. E o que aconteceu agora em maio de 2018, que afetou todo mundo, afetou o Brasil inteiro, na verdade não é de agora. Isso é uma situação que aos poucos foram acontecendo algumas intervenções governamentais desde 2009. A gente pode colocar que foram oito anos e meio, nove anos de ações equivocadas, intervenções equivocadas por parte do governo, que faz o que não deve fazer e deixa de fazer o que deve fazer. A gente tem muito problema de infraestrutura, acaba que o nosso transporte, a nossa logística fica muito dependente do transporte rodoviário e isso não é normal. Então as nossas empresas não aguentam esse custo e o transportador rodoviário não é remunerado da maneira que é por diversos motivos. Acho que na própria conferência a gente vai ter oportunidade de discutir bem melhor isso, aprofundar mais quais são as causas econômicas, quais são as causas de tamanho de frota, a legislação trabalhista, a legislação da logística em si, que acabam engessando e aquilo virou uma panela de pressão que explodiu em maio de 2018 e não acabou ainda. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Nossa, a gente percebe que no mercado existe uma, vamos dizer assim, uma competição desleal. Eu observei algumas empresas na Europa nos períodos que eu estava viajando e até mesmo eu conheço empresas que são concorrentes, porém diante de situações como esta, uma ajudou a outra. Isso, vamos dizer assim, infelizmente não acontece no Brasil. Agora, qual é a situação atual? Você acha que algumas situações foram melhoradas ou ainda continua no mesmo patamar? Qual é a sua opinião a respeito disso, Diogio? Em geral, de maio, junho desse ano, nos últimos 3, 4 meses, houve uma pequena melhora para o transportador rodoviário autônomo. Mas isso não vai perdurar. Agora, essa pequena melhora é relacionada a quê? Eu acho que mais ao medo que as empresas ficaram de que aquilo se repita, porque aquilo prejudicou muita gente. Então, os contratantes de frete, os embarcadores, sentiram a pressão, vamos dizer assim, um pouco do medo. Então, melhorou um pouco em geral. Porém, as causas estruturais e causas setoriais que dependem de medidas do governo, ou para parar de tomar medida, que acho que é o principal, que eu sou totalmente contra a intervenção governamental, isso vai fazer com que, no médio prazo, melhore. Mas todas as situações que levaram à crise de maio de 2018 ainda estão colocadas aí. Não mudou nada. O que mudou foi que o governo colocou uma tabela, as empresas, algumas obedecem, em geral, uma melhora do frete, mas nada mudou. E, se ninguém fizer nada, daqui um ano, dois anos, três anos, essa panela de pressão vai começar a esquentar de novo e vai acontecer tudo de novo. E vai acontecer. Então, dentro desse item que o Diógenes comentou, e ele tem certeza que vai ter condições de nos dar mais informação, eu convido você a participar da conferência, porque você, Diógenes, esse ponto que você colocou, que pode isso acontecer de novo, eu tenho certeza que está deixando, nesse momento, as pessoas preocupadas. Então, para nós seria muito importante você abrir, vamos dizer assim, jogar a toalha, no sentido de trazer todo o esclarecimento e tirar também as dúvidas dos profissionais que vão estar participando da conferência. Agora, assim, para a gente poder encerrar, porque a gente sempre tem perguntas, se a gente ficar aqui, vai ficar o dia inteiro, né? O que deve ser feito, quando a gente olha diante de tantas situações que você falou, o que deve ser feito a médio e longo prazo, assim, nos dê uma pincelada, o que deve ser feito para que a gente possa virar essa situação e voltar a ter um conforto no sentido operacional da área de logística e supply chain? Assim, eu acho que são duas coisas, aquilo que eu falei antes ali, que o governo faz o que não deveria fazer e deixa de fazer o que deveria fazer. Então, em primeiro lugar, tem que desregulamentar muita coisa na área de logística, porque a regulamentação ingesta as empresas, deixa elas sem ter campo de ação, de ter criatividade, de inventar coisas novas. Então, tem que desregulamentar muita coisa. Por outro lado, o que o governo deveria fazer, que é pensar a nossa logística, planejar, fazer parcerias público-privadas, fazer concessão de ferrovias, de hidrovias, de rodovias, mas planejar isso antes para fazer as concessões, ele não está fazendo. Assim, eu posso até detalhar isso mais na conferência, mas assim, um ótimo plano que eu conheço de logística, ótimo, o último que foi feito pelo governo foi em 98, se não o último plano de logística, não foi feito nada em cima dele. E em cima dele você poderia construir parcerias entre o governo e empresas privadas, concessões, a gente tem muito gargalo, nossos portos têm gargalo, chegar nos portos é um gargalo, a gente não utiliza hidrovia, a gente não utiliza ferrovia como deveria utilizar e o governo não tem que construir ferrovia, o governo tem que conceder ferrovias e desenhar como deve ser a malha ferroviária, deve desenhar como tem que ser a malha rodoviária e conceder isso para empresas privadas. Isso eu acho que tem que fazer, mas isso vai demorar, não anos, décadas. Tem que começar correto no dia 2 de janeiro de 2019 para daqui a 20, 30 anos ter efeito. Entendi. Não, Diógenes, eu agradeço muito, uma conversa muito bacana, mas eu vou fazer um desafio para você, você não precisa responder agora, mas vai ser apenas um desafio, eu vou colocar a semente e você vai ter que nos trazer o fruto no dia da conferência. Eu tenho falado com armadores, eu tenho falado também com os administradores dos portos, e nós temos aqui na região sul o Porto Paranaguá, Itajaí, Navegantes, o 3P que vai logo funcionar, iniciar as operações. Mas eu entendo, na minha opinião, eu entendo que os portos deveriam oferecer toda a gama de serviço relacionado à logística, ou seja, ele recebeu o container, faz as operações dentro do porto, porém para transportar, ao invés de usar uma empresa terceirizada, eu acredito que os portos, no momento que não vai demorar muito, eles vão ter a própria transportadora. E isso também eu enxergo que o armador vai fazer isso, ou seja, o armador vai entrar nessa briga, nessa concorrência, vai trazer o container, o porto vai fazer as movimentações, tudo que for necessário, mas o armador vai vender todo o serviço e vai acrescentar nos fretes internacionais. Eu não quero, você não precisa responder nem dar a sua opinião agora, mas eu gostaria muito que você, dentro da sua, da conferência que você vai apresentar, do tema, eu gostaria que você trouxesse isso para que a gente possa interagir numa discussão bastante interessante, tudo bem? Tudo bem, eu tenho opinião um pouquinho divergente da sua, mas vai ser legal a gente discutir. Não, mas legal, as coisas acontecem assim, com opiniões diferentes, um aprende com o outro e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com você, tá bom? Tá bom. Ótimo, eu nesse momento agradeço a todos vocês que estão assistindo essa entrevista e também estão vendo as outras entrevistas e depoimentos que já foram gravados e eu espero que essas informações tenham sido muito importantes para você. Vocês querem ouvir o restante disso? Participem na conferência Olho na Logística, porque o mais importante de tudo é que esta conferência tem um cunho benéfico, ou seja, vamos receber as doações que vocês estiverem trazendo e essas doações vão ser entregues para as casas assistenciais. Então não se esqueça disso, porque isso é muito importante. Acessem o nosso canal, deixem aí os seus comentários, compartilhem, porque eu tenho certeza que nós estamos de olho na logística. Não é verdade, Jorge? Isso aí, Jorge. Obrigado. Agradeço a todos pela oportunidade de estar batendo esse papo, que é muito bom sempre a gente conversar sobre logística, que é a nossa vida, né? É ótimo. Então, muito obrigado. Obrigado.